Bom, salve, salve, galera. Bem-vindo ao canal do OZ, hein, mano? Tô trazendo uma gameplay de Saber. É um campeão que tá bem forte no momento. Muito, muito forte mesmo. E... vamos ver como é que sai aqui. Deixa eu ver a compa dos caras. Provavelmente eu vou contra esse Zal no meio. Ou esse Zal, ou esse... ou esse Clint aí, mano. Vamos ver, eu vou puxar a lane, vou farmar jungle. Se você jogar no mid, você faz isso. Puxa a lane e vai farmar jungle. Se o seu laner não tá na lane, você só farma. Bom, já tô level 2. Vou farmar aqui o... o bicho louco aqui, ó. É contra o Clint, a lane, né? Tipo, é bem chatinho jogar contra o Clint, velho. É contra o Clint, a lane. Tipo, é bem chatinho jogar contra o Clint, velho. Agora eu faço o outro lado da jungle, tá ligado? Faço o bichinho louco aqui também. Eu tô com muita XP... é... a frente do Clint, então... Tipo, eu vou pegar level 4 primeiro que ele dá pra pular nele e tentar matar no combo. É, eu quase tem... quase consegui matar ele. É porque ele usou o... Ele usou o batismo, então, tipo, eu não consegui... Estunar ele por muito tempo no ultimate. Mas ele foi base, então, tipo... Ele não tá nem level 4 ainda, então... Eu tô ganhando a lane muito, por muito, por muito. Eu vou descer no bot ali, ó. Tá rolando treta, tá rolando treta. Só vai. Dois, um... Podia ter lutado, né, vaca? Só isso. Você só podia ter lutado. Na tranquilidade, assim. Mais de boa. O Clint já tá na lane, tá empurrando a lane pra caralho. Eu tô sem mana nenhuma, velho. Eu vou lá no top, tá ligado? Eu vou no top ajudar os caras na top. First Blood, nossa, ainda bem. Eu acho que eu tenho... Nice, nice, nice. Muito boa, muito boa, mano. Consegui pegar aqui em cima dos almas. O ultimate voltou na hora. Na hora, na hora, na hora. Vou farmar esses minions aqui pra não perder muita XP. Depois eu vou lá no blue, tá ligado? Boa. Jogou bem. Eu acho que o Clint tá descendo. Não, o Clint tá no mid, então tá tranquilo. Vamos ver. Eu acho que o batismo do Clint já voltou, já. Eu não sei se eu vou conseguir matar ele. Ele não vai ser o cara, tipo, que eu vou focar na TF, porque ele vai usar o batismo e meu ultimate não vai servir de nada. Ah, não. Não. Eu fui pro chamado dive louco, tá ligado? Dive louco. Dive louco, matei e morri. Tanquei muito a torre, velho. Não devia ter tancado a torre, não. Faltou um pouquinho de dano. Eu achei que ia burstar ele em todo o combo, mas... Mas, 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 mas... Deu ruim e deu bom ao mesmo tempo. Só vamos. 2 barra 1. Fazendo uma boa partida de Saber. O Saber, pra quem não sabe, na última atualização ele tomou um buff, tipo, a passiva dele tá dando mais dano do que tava dando. Tira mais armadura do cara. Então, por isso ele tá bem forte. Bem forte. Só vamos aqui na tartaruga aqui, ó. Requestra de backup. Vou deixar meu time fazer isso, tipo, só vou isolar o time deles pra não vir, tá ligado? Caramba, o Bruno solou o Sun, velho. Ave Maria. Ai, eu acho que eu tomei ult, não. Não tomei. Quase que eu morro e quase que eu mato Clint. Vai na torre, vai na torre, vai na torre. Boa. Só sai, só sai. Vamos defender o top lá, que, tipo, o top tá caindo, tá ligado? Tá ligado? Jogou muito bem o Alpha aqui. O combo Alpha e Saber é, tipo, um combo bem nojento, cara. Bem nojento mesmo. O cara não tem nem pra onde ir, velho, né? Olha o Sun. Tipo, o Sun tá atrás. Será que ele vai tentar alguma coisa? Eu tenho ultimate em 5 segundos. Boa. Boa, boa, boa. Muito boa, muito boa. Bom, o time tá jogando muito bem, tá ligado? Eu não tô, tipo, me destacando muito no time, mas eu tô fazendo a minha parte, tá ligado? Aí, fodeu. A Karina viu que eu tava tancando a torre e ela já pulou em mim. Eu faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. Bom, vamos ver se o time consegue levar o inibidor. É que se levar o inibidor, deu bom. Bom, só lembrando pra galera que a partida é ranqueada, mano. A partida eu tô com 15 estrelas aí. Lendário. Lenda gloriosa. 15 estrelas. O meu objetivo é chegar nos 20 estrelas, 25 estrelas aí pra ficar tranquilo no rank aí, mano. Eu acho que é uma boa o time sair, velho. É, não tem pra quê, tá ligado? Não tem. Tipo, não tem pra quê ficar fazendo esse overextend. Só se ele pular em você, eu tô aqui. Você tem que ter um inimigo. O Tigreal tá aqui. Ele vai tomar um pau se ele ficar aqui. O Turtle vai se recuperar em breve. Só vai, só vai, só vai. Eu acho que dá pra dar. Vai assistir Graal, certeza. Aí, fodeu. A Karina vai pular em mim de novo, tá ligado? Tipo, eu tenho que ficar bem safe agora. O Bruno vai limpar. Tenho certeza que o Bruno consegue limpar. A Freya fez a Tartaruga sozinha. Boa play dela lá. Fez o objetivo global pro time. Vamos levar a torre aqui. Eu tenho mana pra dar uma Ultimate e, tipo... Eita porra, triple kill do Saber, cara. O Saber é um campeão muito da hora de se jogar, mano. Muito da hora mesmo. O Saber foi um dos primeiros campeões que eu comprei assassino, assim. Se não o primeiro, né? Eu acho que foi o primeiro campeão assassino que eu comprei. Bom, mais um game... Legal, aí. Só vai. Pula nele aí que tá morto. Boa. Ai, tô morto. É, tô morto. O time não vai conseguir dar um GG. Ou vai. A Freya tá, tipo, tancando a torre e batendo em todo mundo. Boa, Freya. Boa, boa, boa. É isso aí, galera. Uma gameplay legalzinha de Saber aí pra galera que curte. Próximo eu vou trazer uma gameplay de Rubi aí, mano. Tentar fazer uma gameplay de Rubi da hora pra galera. Muito obrigado. Mais um vídeo pro canal aí. Lenda Gloriosa, 16 estrelas. É nóis, galera. Muito obrigado. Valeu. Lenda Gloriosa, 16 estrelas.